Hoje eu estou vlogando aqui, na praça, a Friela fazendo suas selfies, o Viu fazendo suas selfies, o Viu e aves. Vou mostrar para vocês um pouquinho da decoração aqui da minha cidade, Natal, que é da Praça Futura, Viu e vocês vão gostar muito, porque está muito linda. Olha o presépio, gente, que lindo. Vou mostrar mais detalhado para vocês. Falta o menino Jesus, né? Mas dia 25 ele está aí. Pra ninguém me machucar, eu ando desanquistado. A louvação inteligente, eu ando desanquistado. Eu ando desanquistado. Eu ando desanquistado. Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me tomou Eu vou cantar tudo Está com vergonha Olha o que a gente está comido Gente, olha Olha o que a gente está comido Olha o que a gente está comido Porque acabou o show Uma hora só de show Nilson as Fox Estou distraída Tudo bem? O Adriele está disponível Estou explodindo O Adriele está disponível 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 O Adriele está disponível